Olá, pessoal! Eu sou o professor Viegas e hoje eu vou corrigir a questão 154, Prova Azul, Enem 2021. A demografia médica é o estudo da população de médicos no Brasil nos aspectos quantitativo e qualitativo, sendo um dos seus objetivos fazer projeções sobre a necessidade da formação de novos médicos. Um desses estudos gerou um conjunto de dados que aborda a evolução do número de médicos e da população brasileira por várias décadas. O quadro apresenta parte desses dados. Então, aqui eu tenho uma coluna ano, 1990 deu 209 mil médicos e para uma população brasileira de 147 milhões. O que é que está em milhar, né? Depois, em 2000, 292 mil médicos para cada 170 milhões de habitantes na população brasileira. Em 2010, 365 mil, 191 milhões na população brasileira. Segundo uma projeção estatística, a variação do número de médicos e o da população brasileira de 2010 para 2020 será a média entre a variação de 1990 para 2000 e a de 2000 para 2010. Com o resultado dessa projeção, determina-se o número de médicos por mil habitantes no ano de 2020. O número com duas casas na parte decimal mais próximo do número de médicos por mil habitantes no ano de 2020 seria de letra A, 0,17, letra B, 0,49, letra C, 1,71, letra D, 2,06 e letra E, 3,32. Então, aqui nós vamos calcular uma média de 1990 até 2010, né? Da variação, né? Esse aqui é o símbolo de delta de variação do número de médicos dividido por 2, né? Porque são a média de duas variações, de 1990 até 2000 e depois de 2000 até 2010. Então, a primeira variação aqui que seria de 1990 até 2000 é de 292 mil menos 219 mil médicos. A segunda variação que seria no período de 2000 até 2010 seria 365 mil menos 292 mil médicos. Então, eu vou somar o resultado das duas variações e vou dividir por 2 porque é uma média aritmética. Então, a diferença do ano de 1990 até 2000 deu 73 mil médicos. A diferença do ano de 2000 até 2010 deu também 73 mil médicos. Então, somando as duas variações aqui, eu vou ter 146 mil dividido por 2, ou seja, a média de médicos de 1990 até 2010 é de 73 mil. Já a média de 1990 até 2010 da variação da população brasileira dividido por 2, né? que é uma média aritmética, que é uma média aritmética, vai ser a variação do ano de 1990 até 2000, que é 191 mil menos, 191 milhões, né? Menos 170 milhões, mais, né? Considerando que lá na tabela está em milhar, né? Mais a variação de 2000 até 2010, que seria 170 mil milhões menos 147 milhões, né? Dividido por 2. Aqui, lembrando, né? Que eu estou falando milhões porque lá na coluna é em milhar, né? Então, aqui, na verdade, são 170 mil, mas considerando que aqueles valores lá na coluna são em milhares. Então, as duas variações aqui, a variação de 1990 até 2000 deu 21 mil, né? A quantidade da população brasileira, ou 21 milhões. E a outra variação aqui, de 2000 até 2010, 23 mil ou 23 milhões de habitantes. Calculando a média aritmética entre as duas variações, né? Eu somando os dois valores, dividindo por 2, eu vou ter a quantidade, né? A média de 1990 até 2010, né? Entre esses dois períodos, que seria de 22 mil ou 22 milhões de habitantes. A quantidade de médicos, então, em 2020 será equivalente a 365 mil mais 73 mil, que é o que já tinha antes, que deu 468 mil. E a população brasileira em milhar será de 191 mil mais 22 mil, que deu 213 mil. O número de médicos por mil habitantes em 2020 será de, calculando aqui, então, a relação entre a quantidade total da população de habitantes, 468 milhões, né? Aqui está representado por mil, né? Mas é milhões, por causa da coluna, dividido pela quantidade de médicos em 2020, que será de 213 mil. Ou seja, eu vou ter um valor aqui de 2,06 para cada mil habitantes, aproximadamente, que é relativo à opção da letra D. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir e se inscrever no canal do Professor Viegas. Obrigado e até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!